O encontro das águas do rio e do mar Eu vou encontrar a minha mãe criadora do mar A vida que sempre na terra existiu É a água, é luz e tanto me faz encantar o amor Eu vejo as ondas que aqui estão no meu coração É só eu poder me deixar navegar A vida que sempre existiu A vida que sempre terá O encontro das águas do rio e do mar Eu vim para cantar Para navegar, para nadar, para dançar Encontrar o ser e do mar Para navegar, para nadar, para dançar Encontrar o ser e do mar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL